Bom dia, pessoal. Obrigado pela presença de vocês. Alguém confirmou a presença nessa palestra aqui lá no site? Quem confirmou? Mas quem viu a palestra de última hora e quis assistir aqui? Legal. Obrigado pela presença de vocês. Como vocês sabem, a gente vai falar sobre Growth Hacking, Segredos Revelados. É um título que parece de filme, né? Mas a ideia é a gente ser bem prático quanto a esse conteúdo. É a gente passar resumidamente um pouquinho da história mesmo, um slide só. Entender um pouco do conceito e daí ferramentas, casos, exemplos, vídeos para a gente interagir aqui. Beleza? Antes de mais nada, essa aqui é a nossa comunidade, a Frevo Nerd. Quem está aí na arena, a gente está lá ao lado do palco principal, perto do micro-ondas e do café. Então, a gente sempre está fazendo atividades lá. Quando vocês quiserem dar uma chegada lá, a gente está fazendo sorteio de brindes, etc. Então, quem estiver por aqui pode aparecer lá depois. E a gente vai ter um Nerd Quiz lá no palco game. A gente vai presentear também quem acertar o maior número de perguntas sobre o universo geek e nerd. Beleza? Algumas regras de convivência. Falem, perguntem e questionem. Beleza? Eu costumo dizer que eu não sou palestrante, então eu sempre tento, nas minhas apresentações, a gente debater e conversar. Então, as regras de convivência são essas aí. Eu queria saber um pouco de vocês. Quem daqui é de Natal? Levanta a mão. Massa. Tem alguém de Recife? Ninguém. Alguém aqui é de fora do Nordeste? E veio? Difícil, não é? Beleza. Quem aqui tem o próprio negócio? Alguém tem o próprio negócio? Massa. Quem aqui é estudante? Massa. E quem aqui só está trabalhando? Se formou e tal? Show. Vamos lá. Quem sou eu, não é? Meu nome é Romulus Lima. Eu, junto com um amigo meu, a gente tem uma pequena empresa de consultoria digital que se chama Afinco Labs, já fazendo a propaganda aqui. E a gente é de Recife. Então, tive a oportunidade de vir falar um pouco sobre esse conteúdo com vocês. Eu acabei não botando um exemplo da nossa empresa, mas eu comento com vocês no decorrer da palestra. Tá. Growth Hacking. E o que é Growth Hacking, né? Um pouco na literatura, para a gente entender um pouquinho do inglês para o português, o Growth significa crescimento. O Hack é brecha, né? Espaço, corte. Por isso que o termo hacker, né? Na parte de segurança da informação. E o Hacking é o ato de encontrar e explorar essas brechas para um objetivo benéfico ou maléfico. Então, Growth Hacking, nas palavras do Sam Ellis, que foi quem criou o conceito de Growth Hacking, ele disse que Growth Hacking é marketing orientado a experimentos. Alguém aqui já veio sabendo o que é Growth Hacking, já veio tendo lido o que é Growth Hacking? Alguém aqui já veio assim? Quem não sabe, nunca viu, nunca falou. Só ouviu o termo, mas não estudou, não viu nada. Tá, massa. Pronto. Então, como é que funcionam essas etapas do Growth Hacking? Primeiro, a gente tem a ideia de ter uma inovação, né? A partir de uma ação de marketing, uma ação de um lançamento de produto. Então, vem uma inovação com escalabilidade em curto prazo, médio prazo, principalmente curto prazo. E a conectividade com o público, com os usuários e o público em geral. São os três, digamos assim, os três pilares do Growth Hacking. Inovação, escalabilidade e conectividade. Eu ainda acrescento mais um, que é... Não tem como... Estou lembrando uma palavra única, mas o baixo custo. O Growth Hacking, essencialmente, ele tem baixo custo. Então, é meio que uma regra. Então, é a partir de iniciativas lúdicas, que a gente vai ver alguns exemplos aqui. Certo? Intercâmbio entre marketing, desenvolvimento de produtos e experiência de usuário. Principalmente, a experiência do usuário. A partir daí, a gente tem uma exploração com baixo custo. Por quê? Porque a gente está usando a conectividade. É diferente de você fazer um anúncio, sei lá, pagar 20 mil por 20 segundos numa TV aberta. E você poder usar esse dinheiro de uma forma muito mais eficiente nas redes sociais. Porque daí você vai estar com um custo mais baixo. Você vai ter uma escalabilidade maior. E você vai estar se conectando de uma melhor forma com o seu público. Esse é a historinha. Esse é o resumo da teoria. Bem rápido. As ferramentas básicas. Redes sociais. Marketing. Principalmente o marketing viral. Os tradicionais memes que foram recentemente tombados aqui no Brasil. Como cultura brasileira. E anúncios segmentados. Alguém sabe o que é anúncios segmentados? Anúncios segmentados é quando você vai promover um conteúdo. Ou, digamos assim, uma postagem nas redes sociais da sua empresa. Ou na sua mesmo pessoal. E você quer segmentar esse anúncio. Porque o que acontece no Instagram? Quando você faz uma postagem, 10% dos seus seguidores, o Instagram vai entregar aquele conteúdo. Então, se você tem mil seguidores, ele vai entregar para 100 pessoas. A partir das primeiras 24 horas, se a interação desses 10% for elevada, tipo 60%, 70%, ele vai distribuir para mais pessoas. E daí vai proporcionalmente. Então, o seu objetivo é atingir primeiro essas 100 pessoas. E quem são essas 100 pessoas no seu Instagram? São as pessoas que você mais se relaciona. São as pessoas que você mais curte postagens. São as pessoas que você mais comenta. E relacionamento nas redes sociais não é curto e foto. É comentar. Quando você começa a curtir, o Instagram vai começar a entregar conteúdos relacionados a isso. Então, você acaba aumentando o seu leque no feed. E o que não é interessante. Então, se você quer segmentar o seu Instagram, comente fotos. Ok? E a partir daí, ele vai se propagando. É daí que vem a questão viral. Ela não vai de uma vez. Ah, eu postei um vídeo ontem e em 24 horas teve um milhão de acessos. O YouTube não entregou para um milhão de pessoas. Ele entregou para aquele porcento de pessoa lá, dentro do algoritmo dele. E os outros foram compartilhando e daí que se tornou viral. E a mídia espontânea. A mídia espontânea é você fazer uma propaganda, uma publicidade, um anúncio, sem a intenção de vender. De uma forma natural. Tem dois exemplos aqui, muito claros. E dentro do tema da Campus Party desse ano. Que a gente vai falar sobre essas mídias espontâneas. Beleza? E redes sociais vocês já conhecem. Principalmente o Instagram. O Facebook, eu acho que vai falir daqui aos próximos anos. Casos de sucesso. Você já viu algum caso de sucesso de Growth Hacking? Alguém aqui já viu? Não? Beleza. Então, vamos lá. O caso de sucesso do Paypal. O Paypal fez um bônus por referência. Que o PicPay também fez isso há alguns meses atrás. Tem o mesmo conceito do Paypal. Que ele foi o primeiro a fazer isso. Que novos membros recebem 10 dólares. E o cliente que indicou também. O Uber também faz isso. Isso já é algo super tradicional. Dentro dos aplicativos que precisam de escala de usuário. Então, indique tal amigo com seu código. E ganhe 20 reais na primeira corrida. Isso é Growth Hacking. Por exemplo, o Uber. É melhor para ele pagar, sei lá, 200 mil reais por mês. Para uma TV aberta. Para um jornal impresso. Para um rádio. E para um influenciador digital divulgar o Uber. Ou é melhor ele dar 20 reais para o usuário? 20 reais para o usuário. Porque daí, poxa, quantos usuários ele já vai conseguir a partir daí? E às vezes, a pessoa já não pega o código do outro. E cria diretamente a conta. Isso acontece muito. Não vou pegar o código não. Eu vou me cadastrar logo. Porque daí eu divulgo o meu próprio código. Às vezes, acontece muito isso também. Então, a escala é alta, o custo é baixo e a conectividade é intimista. O Hotmail. Isso também é tradicional já nos e-mails. Principalmente o celular do iPhone também tem isso. Enviado pelo meu iPhone. Enviado pelo meu Galaxy. Ou grande coisa. Mas, o que foi que aconteceu aqui com o Hotmail? Ele colocou essa mensagem aqui. Exatamente essa mensagem. Em inglês, óbvio. Este e-mail foi enviado pelo Hotmail. Junte-se agora ao Hotmail. Só isso, no final do e-mail, fez com que muitas pessoas se sentissem, vamos dizer assim, à vontade de, poxa, vou criar um e-mail no Hotmail. Isso aqui é, poxa, esqueci a palavra agora. Mas, enfim, ele teve um crescimento muito elevado no auge do Hotmail, que tem o MSN e tudo mais. Foi a partir dessa frasezinha aqui. O Dropbox, que é o caso mais popular de Growth Hacking, que é o programa de incentivo. Então, convide os seus amigos e ganhe mais espaço de armazenamento. Alguém já fez inscrição em alguma plataforma que eles davam isso como benefício? Pois é, isso chama muita atenção, né? Eu lembro que quando eu estava no IFPE, no ensino médio, que era, falando bem rapidinho, o meu professor de matemática, as avaliações dele eram por ranking. Então, ele passava vários trabalhos, passava provas e isso pontuava. Tipo, trabalho 20 pontos, prova 50 pontos. Aí era tipo o campeonato brasileiro. Os primeiros tiravam 10 e daí 8, 7 e os últimos vai para a zona de rebaixamento, ou seja, vai para a prova final. E era bem punk, né? E ele tinha uma conta no Dropbox, porque a gente tinha que pegar direto lá os trabalhos. Aí, eu não imaginava isso do início, né? Pô, eu queria uma conta lá no Dropbox, vocês, isso aqui é o meu e-mail, vocês fazem assim, 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 assim. Aí, quando eu cadastrei, aí depois eu descobri, poxa, esse cara quer que a gente faça o cadastro lá só para ganhar armazenamento. Eu acho que ele está com uns 20 gigas, isso na época, né? Então, em janeiro de 2010, foi exatamente aqui, em 2010 para 2011, esse exemplo que eu falei para vocês. Então, em 2010, o Dropbox tinha 4 milhões de usuários. em, poxa, agora eu estou, não, se é 4 milhões ou é 4, acho que é 4 mil, né? Acho que é 4 mil. 4 mil usuários, e em abril de 2011, que foi quando ele foi lançado, né? Ali, em abril de 2011 teve 25. No ano seguinte, dobrou e também, em 2012, dobrou novamente. É 100 mil. O Twitter. O Twitter foi o que começou com aquela... Quando você segue uma pessoa, ele sugere outras pessoas relacionadas para você seguir também. Isso é um algoritmo que tem nas redes sociais, que ele procura pessoas que tenham a ver com a pessoa que você está seguindo. Hoje, isso é bem comum de se ver, mas foi o Twitter que começou com isso. Então, se você está seguindo jogador de futebol, ele sugere outros jogadores que são do mesmo time, ele constrói relacionamento a partir daí, dos metadados. Ok? Esse é um exemplo muito clássico também. O cross-posting, que é você postar direto da plataforma do Instagram, por exemplo, e poder compartilhar no Facebook e no Twitter. Isso foi muito bom para o Instagram, porque ele pôde captar o usuário de outras redes sociais. Então, se você está postando no Twitter, a pessoa que está no Twitter vai ver que aquele post veio direto do Instagram. Então, isso incentiva um pouco as pessoas a se cadastrarem também naquela plataforma. E assim o Facebook. Isso antes de Zuckerberg comprar o Instagram, que era a estratégia principal do Instagram, era justamente essa. Você poder compartilhar em outras redes sociais, porque o que acontecia muito era, vou postar foto no Instagram, e vou ter que postar foto no Facebook, vou ter que postar foto no Twitter. Então, o Instagram centralizou isso, e isso fez com que ele obtivesse muito mais usuários. Alguém já viu esse termo aqui? Quem já viu, levanta a mão. Search Engine Optimization. O que é isso aqui? Você tem um blog, você tem um site, e você... Vamos ler aqui, né? Por que gastar com anúncios se posso otimizar o ranqueamento do meu site sem gastar nada? É isso aqui. Então, ao invés de você pagar o Google com anúncios pagos, você simplesmente otimiza o seu site de acordo com a busca do usuário. E como é que isso funciona? Por exemplo, eu tenho uma empresa de consultoria e marketing em Recife. A página principal do meu site, eu não vou botar... Ou melhor, eu preciso colocar empresa de consultoria e marketing digital em Recife. Numa forma de um texto corrido, ou no mapa do site, de alguma forma onde o buscador do Google consiga captar essa informação. Porque o usuário que for pesquisar, pô, eu tenho um negócio e estou procurando uma empresa realmente de consultoria de marketing. Então, ele vai pesquisar lá. O Google, como é esperto, ele já sabe em que região você está. Então, ele vai segmentar os resultados de acordo com sua localização, sem mesmo você saber. E daí, quando você coloca em Recife, a busca fica mais filtrada ainda. Então, ele realmente pega só empresas de Recife. Aí, aparecem os cardezinhos, aparece o card do Google Maps. E embaixo vem as empresas. Primeiro, vem as empresas que pagam, né? Que tem lá até do lado anúncio. As que não tem anúncio, elas usaram Session Engine Optimization, mesmo que elas não saibam. Porque elas estão lá entre as primeiras colocações. Então, quando o usuário pesquisa empresa de consultoria em Recife, e no meu site eu reforço as palavras-chave, consultoria, Recife, empresa, e outros complementos que se relacionam com essas palavras-chave, o Google vai entender aquilo e vai me mostrar como o primeiro. Porque a minha página está otimizada de acordo com a busca daquele usuário. Então, quando a gente consegue fazer isso, ótimo. O resultado para o usuário se tornar algo natural. Quando não, aí você tem que promover anúncio. Não necessariamente uma exclui o outro, ok? Se você quer segmentar usuários também na busca do Google, é interessante sim você fazer anúncios. Da primeira vez que a gente usou o Google ADS, a gente foi em janeiro, fevereiro para janeiro. E eu não sei se eles fazem isso para incentivar você a investir mais, mas o que é que aconteceu? Com apenas R$70, a gente obteve cinco ligações de leads quentes, que são aqueles clientes, aquelas pessoas que realmente estão procurando serviço. E a gente converteu, não, foi cinco, foi quatro, a gente converteu dois. Eram realmente duas pessoas que estavam querendo. Olha, eu quero fazer um site. Olha, eu estou querendo uma empresa para gerenciar minhas redes sociais. E foi tiro certo. Eles viram a gente lá, clicou, e em duas semanas a gente fechou, porque era realmente um cliente, um usuário que estava buscando aquilo. Nos próximos meses isso caiu, né? As ligações foram maiores, mas as conversões foram um pouco menores. Isso só com R$70,00, tá? Então, é por isso que eu digo, poxa, acho que no primeiro mês ele fez, olha, essa pessoa que está procurando aqui, vamos botar esse cara aqui em primeiro, já que ele começou agora, para quando ele ver que é mágica, aí a gente reforça a ideia para ele poder investir mais. Eu acho que é mais ou menos isso que funciona, tá? E daí, quando você quiser, você pode também otimizar o seu blog, tá? Você pode anunciar o seu site e o seu serviço diretamente com o Google e otimize o seu blog. Porque quem procura, por exemplo, um cliente, vamos lá, o diretor de marketing, gerente de marketing, analista de marketing, ele está querendo saber um pouco mais sobre como otimizar e como melhorar o trabalho dele de redes sociais na empresa. Então, ele vai pesquisar lá quais as melhores estratégias para redes sociais. E o site da sua empresa tem a resposta que ele está procurando. Tem lá no seu blog um título exatamente parecido, não igual, com a busca dele. Então, o Google vai retornar aquele seu artigo do blog e você vai dizer lá as estratégias são essas, por exemplo, Cinco dicas de como otimizar as redes sociais da sua empresa. Isso é um título ótimo. Então, o usuário vai ler lá e tal e no finalzinho tem aqui. Você dá as dicas, você orienta, você ensina e no final tem Ah, Finko Labs também trabalha com esse tipo de serviço. Solicitam a consulta e clica aqui. Então, você educa o usuário e oferece a solução para ele. Porque o cara, para ele é muito mais cômodo pagar do que ter que aprender e fazer. Então, a estratégia de um blog junto com o Search Engine Optimization é muito válida. Alguns não sabem que isso aqui é Growth Hacking, mas isso aqui realmente é Growth Hacking puro. E Embalde Marketing também. Alguém já sabe, já ouviu a palavra Embalde Marketing? Massa. Embalde Marketing é o... É uma estratégia dentro do funil de vendas. Atrair, captar... Não, é atrair, relacionar, captar e fidelizar. Então, você atrai o usuário através daquele seu artigo do blog. Ele vai preencher um cadastro lá que vai mandar... Oh, eu vi aqui teu artigo, queria mais informações sobre como é que você trabalha. Ele já preencheu o e-mail dele, já preencheu o telefone, o nome, empresa que ele trabalha. E daí você já tem em posse os dados daquele usuário. E daí o seu vendedor vai ligar para ele e vai ser um relacionamento muito mais fiel, muito mais, digamos assim, fácil, porque foi aquele usuário que veio até você. Então, você sabe que realmente ele está procurando por aquilo, mesmo que ele acabe não convertendo com você. A partir do momento que ele converte num projeto, num contrato, aí sim esse lead foi... O lead, né? Foi convertido. E a partir daí é você fidelizar ele. Porque quando você fideliza, você promove ele como um promotor do seu negócio, mas isso é um assunto à parte, tá? Essa palestra eu dei lá na Campo São Paulo. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, é só dar uma olhada lá no link da palestra. Então, vamos falar sobre mídia espontânea. O Red Bull é especialista nisso. Vocês sabem do que se trata isso aqui? Essa imagem? Ninguém? Ninguém, 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 ninguém. Aqui é o Red Bull Stratos. Foi um salto que eles foram dar a partir da estratosfera, né? Onde eles fizeram isso com o objetivo de conhecimento científico. Testar a roupa de astronauta, testar a questão do comportamento do corpo em grandes alturas, e bater recordes. Foram dois recordes que eles bateram. O primeiro foi do salto que durou mais tempo, né? Foi cerca de três minutos e alguma coisa. Ou foi mais ou menos três minutos. E a maior velocidade em queda livre. Que nada mais, nada menos, que eles ultrapassaram a velocidade do som. Que a velocidade do som é 1.244 km por hora. Olha, esse astronauta aí, quando pulou, essa cobaia aí, ele atingiu 1.300 e alguma coisa, quilômetros. Então, ele ultrapassou a barreira do som. E outros recordes. Outros recordes não, né? Outros números bem interessantes. No YouTube, eles fizeram a transmissão ao vivo no YouTube. Isso faz alguns anos já. Foram oito milhões de views no YouTube. E no Twitter, foram três milhões de tweeters naquele dia. Então, isso aqui é mídia espontânea. Porque a intenção do Red Bull aqui não é vender. Oh, compra o Red Bull aqui, é tantos reais, tu encontra lá no mercado. Não, eles patrocinaram um projeto que tem a ver com os objetivos e o conceito da Red Bull, que é algo radical, que é esportes, que é inovação. Então, pô, vamos... Vamos ficar à frente desse projeto. Tanto é que o nome do projeto é Red Bull Extratos. E eles patrocinaram, investiram. Com isso, teve o incentivo científico e a própria mídia espontânea. Porque eles fizeram isso não com a intenção de vender. Mas só em ter aqui Red Bull, Red Bull, Red Bull em todo canto, o cara, simplesmente, um comentarista brasileiro, disse o seguinte. Estou com vontade de tomar Red Bull. Na hora que eles estavam transmitindo. Tinha um narrador brasileiro que estava falando ah, agora ele está aqui, está fazendo isso e aquilo outro. E, num determinado momento, ele disse pô, eu estou com vontade de tomar Red Bull. Justamente, aquela mídia espontânea que o Red Bull provocou nessa ação da marca não só estar escancarada na cara dele, mas porque, poxa, você... Internamente, você pensa pô, a Red Bull está patrocinando isso aqui. que é algo que você gosta. Então, você acaba que se relaciona com aquela marca e acaba se tornando um consumidor simplesmente por uma ação espontânea que eles promoveram. Tem um vídeo aqui. Vamos... Vamos ver um pouquinho dele. Tu dá play aí, que eu apertei aqui, mas não foi, não. Ah, agora. Aumenta aí um pouquinho. A imagem está ruim, tá? A gente tentou pedir para que vissem um monitor aqui, mas ninguém apareceu. Então, isso aí é um super balão de gás hélio. Ele ficou nessa cápsula aí e subiu para as estrelas. Controle da missão. Eu vou dar... Eu vou dar... Agora, o ônibus está funcionando. Eu vou dar... Eu vou dar... Eu vou dar... Você da estratosfera atingir 1.300 km. É muita coisa, viu? E ainda até risou em pé. Show de bola, né? Depois vocês podem ver o vídeo completo. Outra empresa que entrou nessa daí foi simplesmente a GoPro, né? E eu acho que... Assim, a ação não obteve tantas proporções como o Red Bull, porque Red Bull é Red Bull. Mas a GoPro, só pela câmera que eles colocaram, porque as câmeras que vocês viram lá de cima eram a GoPro. Então, simplesmente, a GoPro indiretamente disse, ó, a minha câmera funciona lá na estratosfera. A minha câmera veio de lá, atingir 1.300 km, até risou e está funcionando perfeitamente. É simplesmente isso que eles estão dizendo quando você assiste o vídeo. Tem um vídeo da GoPro que você vê o... vê o salto pela GoPro. E é genial. E a filmagem é em Full HD. É fantástico o que eles fizeram também. Tu, passa aí, por favor. Que eu botei o controle. Foi que eu botei o controle. Está aqui. Tá. Outro caso super recente de mídia espontânea. Falta quantos minutos, por favor? Falta quantos minutos? Quantos minutos, quantos minutos? Falta quantos minutos? Tá. Outro caso de mídia espontânea foi de Elon Musk. Vocês souberam, né, que ele lançou o foguete da SpaceX e lançou simplesmente o carro dele no espaço? Alguém soube disso? Tá. Então, Elon Musk... Quem conhece o Elon Musk? Por favor, gente. Beleza. Elon Musk simplesmente é dono de... de uma agência espacial, né? Ele não tem um carro, ele não tem um avião. Ele tem foguete, né? E ele também é dono da Tesla, né? Que hoje é a maior empresa de carros elétricos do mundo. São duas empresas extremamente inovadoras. Ele era CEO da Paypal, naquele primeiro caso. Tanto é que a história dele, é que ele vendeu, recebeu tanto, uns 40, 50 milhões pela cota de participação dele na empresa. Investiu em outros projetos. disse, ah, pô, vou criar a minha própria empresa espacial. Então, por que não enviar o meu próprio carro, porque ele disse que o carro é dele, né? Nas entrevistas, mas não sei se era dele, não. Mas pode até ser, né? O cara é dono de uma empresa de veículo. Então, por que não enviar o meu próprio carro da minha empresa automotiva no lançamento de foguete da minha empresa espacial? Por que não, né? Porque qual que era o objetivo deles? Eles queriam lançar o foguete, que foi de investimento de 90 milhões de reais para construir e fazer o lançamento ao espaço. É o foguete e o projeto mais barato do mundo para se lançar coisas, né? No espaço. E o teste dele é justamente esse, é ver o funcionamento do foguete, motor, todas essas coisas científicas aí. E a ideia desse foguete é lançar, como eu disse, coisas no espaço. O foguete que ele lançou, ele comporta 20 toneladas, alguma coisa assim. E, quer dizer, a ideia é que se lance até 20 toneladas. Mas ele quis testar o espaço do foguete e a autonomia dele para lançar coisas pesadas, né? para o espaço. Então, pô, o que a gente vai fazer? Vai fazer um chumbo e botar no foguete para ver quanto peso ele consegue carregar? Não, vamos simplesmente botar o carro da minha empresinha ali de veículos e a gente lança lá. Então, o cara simplesmente está testando o lançamento de foguete para a empresa dele, da SpaceX, e está promovendo uma extrema mídia espontânea, que é super engraçado de dizer isso, porque foi genial, de lançar o carro dele. Você vê assim, ah, é simples, o cara tem um carro, tem um foguete, pega o carro dele e lança. Mas isso para a mídia e para todo mundo que curte isso foi algo genial, porque no vídeo, que tem um vídeo também, tem várias referências nerds, tem o Não Tenha Pânico, tem uns bonequinhos geeks, é um bonequinho só, não lembro de qual filme é ou que série é. Então, ele lançou. E daí esse carro vai ficar por milhões de anos na órbita, e ele até falou assim, pô, é legal a ideia de saber que esse carro vai estar milhões de anos no espaço e quem sabe uma vida alienígena ou uma vida que a gente encontra no espaço acabe vendo o carro, não é? Então, esse foi transmitido também no YouTube. Eu acho que, deixa eu ver aqui, aqui já é o vídeo. Então, foi transmitido também no YouTube, teve 10, 15 milhões de acessos, e simplesmente ele promoveu a outra empresa dele, a Tesla. Isso, óbvio, consequentemente, aumentou o número de vendas, aumentou mais ainda pelo fato dele dizer que o carro era dele, né? Então, realmente é genial. Deixa eu... Esse vídeo aqui tem 3 minutos. Eu vou narrando aqui para vocês. Então, aperta o play aí, por favor. e aumenta um pouquinho o volume. Acho que tá bom, assim. A primeira vitória é o foguete subir, tá? Porque vocês não têm ideia dos cálculos que é pra fazer isso aqui. só ele tá subindo já é uma vitória. Por isso, eu gritaria aí. E aí? . 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 a primeira... Esqueci o nomezinho. Que os encaixes, né? Aí os encaixes estão saindo. Então não tem um nomezinho aí, não tô lembrado agora. A cápsula, né? Pronto, aí já é o carro em órbita. Vocês, infelizmente, era isso que eu tava tentando ver com o cara. Tu tem que dar um pausar aí. Volta aí um pouquinho. Volta aí o vídeo, por favor. Pode tirar a apresentação. Pode voltar o vídeo aí. Não, pô. Licença. Tá rodando o vídeo aí? Tá rodando o vídeo aí? Três, dois... Peraí, 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 peraí. Não, mas lá ele não vai mostrar, não. Vem aqui, baixo. Não, peraí. Joga, joga isso aqui pra lá. Joga pra lá, joga pra lá, joga pra lá. Joga, 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 joga. Pronto, dá play aí. Não, pô. Não, pô, não, pô, não. Não. Só dá play aqui, ó. Pronto. Pronto. O monitor vocês não vão conseguir ver, mas aqui tem o astronauta, tá? A imagem é muito nítida. É o monitor mesmo que a gente consegue ver. E aqui tem as referências. E aqui é o bonequinho. Aí é o controle da missão, porque esse lançamento tem um vídeo completo. O vídeo são algumas horas. E tem todo o trajeto. Tá, aí é isso aí. Foi o quê? Você vai colocar? Boa, bicho. O vídeo tem mais ou menos oito horas. Se vocês tiverem paciência pra assistir tudo, né? Tem os melhores trechos também. Então, a gente consegue entender como é que o carro saiu, como é que ele ficou lançado em órbita. Tudo isso, alguns dizem que ele fez isso com a intenção realmente de promover a Tesla. Outros dizem que isso foi apenas a ideia. Pô, se for pra enviar qualquer coisa, a gente lança o carro mesmo. Então, isso foi super bacana da parte de Elon Musk e das empresas dele promover não só a própria SpaceX, como também a Tesla Mortals. Um caso que eu ia comentar com vocês sobre a empresa de lá da gente é o seguinte. A gente tem um cliente hoje que ele é uma brigadeiria. E a gente pegou a conta dele já com bastante seguidores, seguidores de forma orgânica. Mas as fotos que eram usadas nas redes sociais não eram, digamos assim, a imagem não era uma imagem trabalhada, com fotos profissionais, com um texto realmente atrativo pro público. Então, a gente seguiu um pouco dessa estratégia de, ah, vamos primeiro melhorar o conteúdo e a partir daí vamos aumentar o engajamento de seguidores. Como é que a gente faz isso? A gente, existe plataforma de automação de Instagram onde você pode automatizar ações no Instagram do tipo curtir fotos, comentar fotos e seguir pessoas. Isso você pode fazer de forma automatizada. Então, por exemplo, ah, eu, o meu Instagram é a Finco Labs, arroba Finco Labs. Então, eu posso automatizar da seguinte forma. Quem fizer check-in no Porto Digital do Recife, que é o polo tecnológico de lá, eu quero que o meu perfil curta a foto dessa pessoa que fez check-in no Porto Digital. Então, eu quero que ela comente. Então, a gente pode fazer da seguinte forma, comentando a foto. Cara, eu vi que você postou uma foto no Porto Digital, aí é um polo tecnológico bastante inovador, a nossa empresa está localizada aí, vem fazer uma visita para a gente. Porque isso é um pouco, é bastante intimista para aquele cara que está postando naquela imagem. Porque ele diz, poxa, o cara não sabe que a gente está usando uma automação, vamos dizer assim, né? Então, ele vai dizer, poxa, a empresa veio até aqui na minha postagem, comentou a foto. Pô, talvez eu vá lá, né? Conversar com ele. A gente provoca essa curiosidade. A gente converteu clientes assim também, comentando fotos, e eles acabavam entrando em contato com a gente pelo direct. E o caso dessa empresa, da Brigadeiria que eu comentei com vocês, a gente usou exatamente essa estratégia. Então, a média de curtidas em cada... Era 16 mil seguidores, e a média de curtidas era 100, 150, 200, 150, chegava a 300, a 400, em postagens dos melhores produtos deles. E, em dois meses, a gente conseguiu triplicar esse engajamento com mais curtidas. Hoje, a gente tem uma média de 400 a 500 curtidas por postagem. Tem postagens de hoje que chegam a mil curtidas, usando essa estratégia de automação e de um produto de qualidade. Porque, se você está apresentando uma comida, você tem que apresentar ela de uma forma atrativa para aquele público. E, a partir daí, hoje, em dois meses, além do aumento de seguidores, a gente conseguiu 4 mil seguidores a mais. Justamente por essa automação. Porque a gente pode fazer da seguinte forma. Como a gente consegue captar clientes do seu concorrente? Eu posso automatizar, por exemplo, a academia. Tem um cliente nosso que é a academia, a gente também fez isso com eles. Vamos fazer o seguinte. A gente curte a foto e começa a seguir as pessoas que fizerem check-in nas academias mais próximas, no raio de 5 quilômetros. Então, o meu cliente é a academia A. E a academia B, que é um concorrente deles, está a 1,5 quilômetro do nosso cliente, de distância. Então, a gente faz o seguinte. Ó, perfil A, eu quero que você curta a foto daquela pessoa que fez check-in na academia B. E eu quero que você comece a seguir essa pessoa. Quem faz check-in numa academia, muito provavelmente ele é aluno, ela é aluna. Ou é uma pessoa, sei lá, que se sentiu com vontade de tirar uma foto e fazer check-in na academia. Então, a gente se relaciona com essa pessoa. Primeiro, curtindo a foto, podendo comentar também e começando a seguir. Quando a gente faz isso, a gente gera uma curiosidade naquela pessoa. Poxa, eu estou na academia B, mas a academia A curtiu minha foto, começou a me seguir. Então, naturalmente, aquela pessoa pode abrir o perfil. E abrindo o perfil, aí tem lá o conteúdo de qualidade. Tem as fotos com as promoções, tem aqueles destaques dos stories que a gente pode colocar lá de uma forma atrativa. Porque se o cara, a academia clicou minha foto, eu vou olhar o que é. Aí ela clica lá e tem lá promoção, inscrição, tal, tal, tal. Aí ele, poxa, está mais barato que a minha academia. Então, eu vou para lá. Então, isso acaba gerando de forma automatizada conversão de clientes, uma conectividade maior. E a gente pode até dizer que é inovação, mas o Growth Hacking está tão natural hoje que, às vezes, a gente nem consegue distinguir o que é e o que não é. Ok? É basicamente isso. Eu queria abrir para perguntas agora. Podem perguntar qualquer coisa, tá? Vocês passaram a palestra todinha calados. Alguém tem alguma pergunta? Valendo o brinde? É, não. Valendo o brinde, não. Aquele ali, Dióculos. Bom dia. A minha pergunta, nem diretamente à mídia, mas foi pela curiosidade que eu vi aí sobre o foguete. Acho que você nem vai saber responder, mas vai assim mesmo. Porque o foguete é usado com essa explosão toda e o avião consegue subir sem essa explosão, com a altura e uma velocidade adequada. Isso não tem nada a ver aí, mas é só uma curiosidade. É porque é o seguinte, o avião tem basicamente dois motores. Ou um motor super, né? E o objetivo dele é diferente de um foguete. O objetivo dele é navegar, é andar tipo a dois mil, três mil pés. Na camada, ainda na primeira camada da terra, né? Vamos dizer assim. O foguete, ele vai ultrapassar todas as camadas. Ele vai para o espaço. Então, ele tem aqui nada menos do que 27 motores. Então, cada explosão dessa é ativando o motor e subindo. É como se fosse aqui, ele sobe aqui, aí explode. Sobe de novo, explode, sobe de novo, entendeu? E o que eles fizeram aqui foi algo extraordinário, porque foi um baixo custo. 90 milhões para fazer duas coisas. Testar o foguete dele, que ele quer levar pessoas a Marte até 2020. A 2020, né? E fez uma promoção extraordinária da marca de carros dele. Ele vai dizer o quê? Pô, qual é a outra empresa de carro que tem o carro dela no espaço? Né? Alguém tem mais alguma pergunta? Bom dia. Bom dia. Eu queria te perguntar uma coisa. Na sua opinião, quais os grandes desafios que as marcas encontram hoje para estabelecer esses growth hackings? E quais serão os grandes desafios do futuro, na sua opinião? Massa. As dificuldades que elas têm hoje é simplesmente não ter uma equipe de marketing que consome conteúdo inovador, né? Porque o marketing tradicional hoje, TV, rádio, jornal impresso, é algo que ao final vai cair em desuso. Muita gente hoje não assiste televisão, está na Netflix, está vendo conteúdo na internet, está com aplicativo de notícia. Então, as empresas... Assim, eu sou a favor da mídia offline, que é outdoor, panfleto, essas coisas. Mas em coisas pontuais. Por exemplo, lá em Recife, a pessoa desce a estação do ônibus e simplesmente... Não, vou contar outro caso. Isso é um caso muito genérico. Eu estava passando na rua, eu, com uma bolsa, e a pessoa me entrega um panfleto de matrícula... Foi matrícula de quê? Matrícula de infantil. Ela disse, pô, eu tenho cara de pai? Eu não tenho cara de pai, entendeu? Porque eu estava... Foi num lugar aí que eu estava que não tinha nada a ver, entendeu? Com o perfil, com o objetivo daquele panfleto. Não tinha nada a ver. Ela disse, pô, eu tenho cara de pai. Aí, eu não falei isso, não, tá? Eu pensei na minha cabeça. Porque a escola era não sei aonde. E eu, pô, primeiro, o que você está fazendo aqui para entregar esse panfleto? Eu fiquei nessa curiosidade. O exemplo genérico que eu ia dar é que em toda estação de ônibus lá, principalmente no Derbe, que é o ponto central lá, é onde tem mais panfleto. É panfleto de aluguel de... Como é? É compra de casa, financiamento, matrícula de faculdade. Eu, cara, se tu for entregar para todo mundo o que está passando nessa estação, primeiro, que você não vai ter panfleto suficiente. E que, segundo, 80%, 90% ali vai jogar isso fora. Então, tem que ser coisas segmentadas na mídia offline. Então, as pessoas hoje, às vezes, ainda não têm esse pensamento. Então, o desafio hoje é as empresas terem uma equipe capacitada para isso, que entenda o que está em alta no mercado, que saibam inovar, e, a partir daí, usar desse conhecimento com essas estratégias. Porque são estratégias simples. Tipo, indica uma pessoa aí e a gente dá 100 megabytes de armazenamento. Outra coisa também que você perguntou foi o futuro, o que espera do futuro. Primeiro, essas mídias realmente vão cair em desuso. TV a cabo está indo por água abaixo. E a estratégia do futuro realmente é a conectividade. É você se relacionar com o seu público. Porque você vai fazer um anúncio na TV, a TV vai dizer que a gente tem uma audiência de 10.3, que é mais ou menos tantos milhões de pessoas no Brasil todo, mas o cara é uma empresa que está localizada só na região Nordeste, por exemplo. Claro, ele pode anunciar nas mídias locais, mas daí, pô, o cara vai gastar 30 mil, 20 mil. Aí ele vai perguntar quantas pessoas a gente conseguiu atingir com essa propaganda. A gente acha que tantas pessoas. Quantas pessoas eu consegui converter a partir da televisão? É difícil você ter esse número. Nas redes sociais, na internet, não. Você tem os números exatos. De quantas pessoas viram, quantas curtiram, quantas converteram, de onde elas vieram, tudo isso. Então, o futuro hoje realmente é marketing digital. Eu respondi a pergunta toda? Tá, beleza. Alguém tem mais alguma pergunta? Fique com vergonha não, tá? Você que não tirou os olhos aqui da apresentação, tem alguma pergunta? É você mesmo aí. Deixa eu pegar o microfone. Bom dia. Bom dia. Em que momento você acha que é mais importante, no desenvolvimento de um business, aplicar o conceito do Growth Hacking? Perfeito. É uma pergunta excelente, que eu acabei não falando isso no início. O Growth Hacking, ele é essencial para startups, tá? Porque é baixo custo, isso dá para a gente entender, né? É baixo custo, escalabilidade e conectividade. É tudo o que a startup precisa. É crescer rápido, é gastar menos e se relacionar de uma forma legal com o público. Então, tu pode repetir aí a pergunta de novo? Ah, o trechinho? Em que momento? O momento, né? Pronto, entendi. Pronto. Perfeito, perfeito. O melhor momento é na parte de lançamento. É quando você vai lançar. Porque a gente vai pensar, vamos lá, vamos usar o caso do Uber, que a gente já conhece. O Uber é o seguinte, pô, eles fizeram a validação em Israel, que o Uber veio de lá. Deu certo, vamos para onde está acontecendo as coisas, Estados Unidos. Foram para lá, deu certo também. Tá, como é que a gente vai lançar isso no mercado? Aí veio a ideia, pô, vamos dar 20 reais, 40 reais, quando o cara fizer um código e a pessoa cadastrar. E eles só fizeram, programaram lá e pronto. Essa foi a estratégia de marketing deles. Isso é um growth hacking. Na hora de lançamento, e principalmente em lançamentos de grande escala ou de alta escalabilidade. Que é quando ou você quer crescer rápido ou você quer atingir milhares, milhões de pessoas. Então, esse é o melhor momento. Agora, claro, você precisa se antecipar bastante para ir fazendo as etapas de forma correta. Beleza? Alguém tem mais alguma pergunta? Ninguém? Beleza. Agradeço a presença de vocês, tá? Desculpe aí qualquer coisa. E eu vou estar por aí até o final do evento. Tu pode passar aí o slide, por favor? Pronto, aqui é as minhas redes sociais. Facebook, Instagram, LinkedIn, Romulus, Lima, R-O-M-U-L-U-S. Meu e-mail, meu telefone. Frevo Nerd, Afinco Labs. A gente está lá na bancada, perto do café, é só chegar. E muito obrigado, tá, pessoal? Obrigado mesmo.